É do ser humano essa questão de sempre querer mudar, de sempre buscar a mudança. Mas me parece que é meio ilusória essa mudança da maneira que você coloca. Porque o pessoal, olha, quero mudar de vida. A partir do ano que vem, nós estamos agora no final do ano, né? A partir do ano que vem vou mudar minha vida, vou passar um outro projeto. Na verdade, ele é uma mudança ilusória, porque, como você colocou, ele tem que sair de toda aquela carga, de tudo aquilo que o meio sempre o envolveu. É, exatamente. Por que que quantos de nós... Agora, o difícil é fazer isso. É, quantos de nós se propuseram a uma dieta, por exemplo? Quantos de nós se inscrevem numa academia, num curso e não chegam ao fim? Por quê? Porque não adianta se você não mudar a forma como você pensa, se você não alterar o seu padrão de pensamento, você simplesmente, você toma essa atitude, você, num impulso, mas na primeira dificuldade, o padrão mental antigo já estabelecido, ele vem e ele se impõe. Eu sempre digo para as pessoas com as quais eu trabalho, que eu presto consultoria, nós precisamos parar de pensar. Não pode pensar muito. E elas tomam um choque. O que que eu quero dizer? O parar de pensar é parar um pouco e refletir sobre o que nós pensamos. Porque o nosso pensamento, ele é incessante, ele é compulsivo, ele é involuntário. E não é para ser assim. Por quê? Porque a mente, o pensamento é uma ferramenta, como um braço, como os olhos, você consegue fechar os olhos, você consegue levantar o braço, você não consegue parar de pensar. Então, a maioria das pessoas, elas não têm controle nenhum sobre o pensamento. E o pensamento, ele fica girando, se alimentando do quê? Das coisas que não deram certo no passado, dos problemas, das inseguranças que eles têm no futuro. Mas, você sempre lida com isso. Aonde que está a solução do seu problema? A solução do seu problema é no foco. O único momento que você realmente tem para fazer a transformação é agora. Se você está pensando no futuro, se você está pensando no passado, isso de forma incessante, num circo, que não vai a lugar nenhum, fica girando sempre sobre o mesmo ponto. Então, a orientação que eu digo quando eu falo parar de pensar, é passar a observar o pensamento. Porque aí... Observar o pensamento, mas tentar pensar em quê? Justamente. Você pode buscar também. Não, o foco. Você, por exemplo, quando você se sente com uma emoção negativa, quando você se sente ódio, quando você se sente... Você para e pergunta, por que eu estou sentindo isso? É fazer uma reflexão, então. É sempre parar e... Questionar. Questionar a si próprio. Pensar sobre o que você está pensando e quais os motivos. Porque é aí que acontece a transformação. Porque é dessa forma que você decompõe os seus padrões mentais. Por exemplo, o que é o estresse? O estresse é você estar numa situação de vida, mas querer outra. Você estar numa condição, você está num lugar, mas você quer estar num outro. Então, isso cria um vácuo. Isso cria um vácuo. E é nesse vácuo que você não se encontra. Por quê? Porque você está dividido. Você está numa situação que você não gostaria de estar e você cai no estresse. Qual é a saída? A saída é refletir. Por que eu estou me sentindo assim? Qual é o pensamento que está produzindo isso? Porque, inegavelmente, nós somos o que nós pensamos. Nós somos o que nós pensamos. Exatamente. Isso é interessante. Você é gaúcho, é amigo da Gisele Bint, que é sucesso, inclusive ela é citada no livro. Por que que algumas pessoas nascem assim, como a Xuxa lá, vamos falar de pessoas que nasceram no Rio Grande do Amado. A Xuxa, a própria Gisele Bint, pessoas que... A Gisele não é a mulher mais bonita do mundo, se tornou a mulher mais bonita do mundo. Mas por que que isso aconteceu, por exemplo? Ela nasceu para o sucesso? Ou ela teve uma boa... Porque entre tantos modelos, o porquê a Gisele Bint? Muitas mulheres bonitas devem perguntar isso. É, eu tive um convívio muito próximo com o Waldir Bint, o pai da Gisele, uma figura extraordinária, pai de seis filhas. E aí entra uma questão, o sucesso da Gisele é um sucesso que se repete com todas as outras cinco filhas. A família toda, é evidente que o sucesso é muito relativo. Sucesso para mim... As irmãs da Gisele também fazem sucesso? Elas absolutamente são pessoas extraordinárias. Quantos irmãos ela tem? Ela tem cinco irmãs. Cinco irmãs? São seis mulheres. Seis mulheres. É, todas elas são pessoas extraordinárias dentro da Gisele. Seis mulheres com a mãe? Não, com a mãe são sete. São seis filhas. São seis filhas. É, ela inclusive tem uma irmã gêmea, não sei se tu sabes, a Patrícia é. Então, são pessoas... Será que a Patrícia não desfila no lugar da Gisele? Mas elas são pessoas extraordinárias. E ali é que está o segredo do sucesso. Nem todas têm a notoriedade da Gisele. Mas todas se sentem muito bem. E ali o Valdir tinha um programa que ele chamava Estudo do Perfil Pessoal. O que que era isso? Mas a... Desculpe interromper, mas o sucesso da Gisele e das irmãs foi uma questão de educação? Exatamente. Não de educação. Do pai? Você conheceu o pai? De orient... Conhece o pai? É um resultado da orientação que o Valdir deu para as filhas. Orientação. É. Por quê? Porque ele sempre diz assim, você jamais pode dizer... A uma filha ou para qualquer pessoa, o que ela deve fazer. Você pode orientar ela nos seus desejos. E é isso que ele fez. Então, o sucesso da Gisele... Hoje você vê a Gisele, uma mulher exuberante, uma mulher... É, mas não foi assim. Ela teve inúmeras dificuldades, falta de dinheiro, é... Ela... Ela... Como qualquer pessoa que alcança o sucesso. Ela teve que superar a imagem que ela teve dela, porque ela se achava feia, né? Ela, como na adolescência, ela fazia chapinha como qualquer adolescente. Ela foi para São Paulo, o Valdir deu 50 reais para ela pegar um táxi, ela pensou, não, vou pegar esse dinheiro e vou comprar roupa. Porque ela, sabe como é que é nas famílias, você sempre usa a roupa das irmãs mais velhas. Então, ela diz, não, vou comprar uma roupinha para mim. Pegou o metrô, ela foi assaltada, ela tinha 13 anos, imagina, ela foi roubada no metrô. A maioria das pessoas... Antes da Gisele fazer sucesso, a família... não era uma família pobre, pauperrela? Não, era uma... A família que tinha uma estrutura razoável. Classe média baixa, eu diria. Média baixa. O pai que trabalhava com... Ele dava consultoria em empresas, mas não era assim um grande negócio. A mãe era bancária, né? E tinha seis filhas para educar, sabe como é que é. Mas, o que que aconteceu? A Xuxa também, que é gaúcha, teve essa batalha toda também. Exatamente, eu uso outros exemplos, por exemplo, a própria questão do presidente americano, Barack Obama, eu cito no livro. O Lula. O Lula também. Uma história interessantíssima é a história do Sylvester Stallone. O Sylvester Stallone foi de família pobre? O Sylvester Stallone, ele foi expulso 12 vezes, antes de completar o high school, que eles chamam lá, que seria o segundo grau aqui. Ele foi... Foi expulso. É, ele foi, ele se formou... Nós vamos entrar nessa questão da educação aí. O Elvis Presley também foi um sucesso, né? Era caminhoneiro e se tornou esse... Os próprios Beatles, eu também cito no... Mas você vai falar aí do Sylvester Stallone daqui a pouco? A gente vai chamar o intervalo? Para você falar um pouco do livro, nós vamos entrar também nessa questão de educação, que eu acho que vai ser puxada pelo caso aí do Sylvester Stallone, que foi expulso. Exatamente. Então a gente volta daqui a pouco nessa conversa com o Jacob Petri, que... A gente volta daqui a pouco nessa conversa com o Jacob Petri, que foi um dia que foi o meu cuirinho, que foi um dia 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 que foi um dia. Obrigado.